Gente, hoje é 17 de outubro, hoje é 17 de outubro e é o dia do profissional cartazista. Acertou! É, meu filho, a comunicação visual é tão antiga quanto a própria humanidade. O trabalho do cartazista, como conhecemos hoje, começou a se desenvolver no final do século XIX, associado à revolução e à expansão do consumo. Vamos mostrar o trabalho desse profissional cartazista aqui na cidade de Presidente Dutra. Acompanhe na tela. Uma das atividades mais antigas do varejo que ainda resiste à tecnologia e à automação é a confecção de cartazes. O cartazista profissional preparado para a função trabalha em período integral, criando as promoções do dia. O trabalho mistura um pouco de arte criativa, técnica tipográfica e rotina de varejo. Como toda atividade baseada em regras, a atividade dos cartazistas corre o risco de se tornar obsoleta com o uso intensivo da tecnologia. Confeccionar cartazes, faixas, banners e demais materiais de comunicação visual para estabelecimentos comerciais, esse é o trabalho do profissional cartazista. É, primeiramente que para poder ser um cartazista, você tem que primeiramente ter uma boa caligrafia. E segundo são os designos de Deus que ele provém para cada um de nós, né? O ser humano, sempre ele dá os talentos para as pessoas. Então, se você tiver uma boa caligrafia, você pode ser um grande cartazista, um profissional. Porque também hoje nós temos uma tecnologia, né, para você se aperfeiçoar mais. Como? Você pode adquirir um curso completo de cartazista, você se tornar um profissional. Aí você vai se aperfeiçoando, você vai se dedicando, né? E vai aparecendo, né, o seu trabalho. Aí é que você entra no mercado como cartazista profissional. Está sob a responsabilidade de um cartazista garantir a comunicação visual das campanhas, realizar ações promocionais, controlar a confecção de anúncios internos e externos de comunicação visual, fazer a confecção manual de cartazes, letreiros e faixas para estabelecimentos comerciais, como supermercado, armarinhos e outros. Que o mercado tem para cartazista profissional. Porque o cartazista profissional nós trabalhamos com a parte de comunicação visual. Quer dizer, é só para você olhar. Então o que é que chama a atenção é o cartaz no produto. Então a parte comercial usa muito o cartazista para divulgar os produtos na loja. Então vai lá no produto, está lá o cartaz, o cliente passa na frente da loja e o cartaz chama a atenção dele. Ele vê aquela máquina de lavar roupa e ele vê o preço dela lá, a prestação de R$ 69,90. E ele olha lá, pô, aquela máquina ali de R$ 69,90, mas quando ele se aproxima, às vezes é em 10 parcelas de R$ 69,00, que às vezes pode ser uma parcelinha que cabe no bolso dele. E ele vai através do cartaz comprar o produto. Então a função do cartazista é essa, é divulgar o produto, né? Então divulgando o produto... Para exercer a profissão não é necessário formação específica, porém, além de boa técnica de caligrafia e desenho, a realização de curso para ilustrador, artístico, publicitário, letrista e desenhistas são diferenciais, como explica o profissional. E Presidente Dutra hoje, para o cartazista, é um mercado muito bom, porque nós, graças a Deus, que nossa cidade, Presidente Dutra, é uma cidade regional. Então aqui tem muitas lojas, você que está nos assistindo aí, através da TV Cidade, canal 7, você pode nos procurar, que a gente também está aqui para dar todas as dicas, as opiniões, né? E aí vai depender de cada um. Se tiver uma boa caligrafia, pronto, aí já deslancha, Deus já dá providencia a tudo. Pois é, e hoje é o dia desse profissional. É, hoje é dia do cartazista, 17 de outubro, é dia do cartazista. Inclusive, eu quero aproveitar aqui a oportunidade de desejar parabéns a todos os cartazistas, tanto da nossa cidade de Presidente Dutra, como do nosso estado do Maranhão e do nosso Brasil. Apesar de ser um trabalho com aspecto artístico, a produção de cartazes é quase absolutamente técnica. As cores, traços e tamanhos são padronizados. O cartazista profissional, ele é a pessoa que faz a propaganda, ele faz a comunicação. E aquela comunicação é através de cartazes, através de bandas, através de faixas, né? Tudo isso, o cartazista, ele se habilita para isso. E o mercado oferece trabalho porque a cidade está crescendo, Presidente Dutra, tem muitas lojas, a gente trabalha com as lojas. E o salário de um cartazista autônomo chega na faixa de R$ 2.700 a R$ 5.000 por mês. A função, por sua vez, é complexa, como qualquer trabalho de design gráfico. Esses trabalhadores precisam unir tipografia e diagramação, de forma metódica, para comunicar uma proposta de valor ao cliente. A gente trabalha também com faixas, que a gente chama, né? Que esse tecido aqui é conhecido no mercado como morim. O morim é porque ele tem uma goma que ele adere à tinta. Já tem outros tipos de tecido que se eu for usar a tinta à base de água, como o morim aceita, ele vai não aceitar, ele vai espalhar. Então, o morim já tem uma goma que vem direto de fábrica, que é excelente para a gente fazer faixa. A faixa, ela é muito importante na divulgação de comunicação visual, porque ela fica na parte externa da loja, ou em rua, ela fica 24 horas. 24 horas divulgando. Se você passar meia-noite, você vê lá a faixa divulgando o produto, a promoção, a oferta, né? Preços imbatíveis, preços arrasadores. Está lá, ela é escrita lá, 24 horas. É isso mesmo. Então, parabéns a esses grandes profissionais, em especial ao nosso amigo Carlinhos. Deus abençoe você e toda a sua família, meu irmão. Muito obrigado por estar sempre acompanhando o nosso trabalho, sempre acompanhando o Balanço Geral. E parabéns pelo seu dia, pelo grande profissional que você é.